Em Londres, o dia da independência do Brasil marcou nova contagem regressiva para o início das Paralimpíadas do Rio em 2016. Para marcar a contagem regressiva, uma cerimônia reuniu em Londres representantes dos comitês Olímpico e Paralímpico, além do governador do Rio de Janeiro e o vice-presidente da República, Michel Temer. O evento foi na Casa Brasil, um espaço dedicado ao país no coração da capital inglesa. Michel Temer elogiou a organização dos Jogos em Londres e destacou o tamanho da responsabilidade do Brasil daqui para frente. O nosso desejo é que no Rio de Janeiro nós possamos repetir o belíssimo trabalho que foi feito aqui em Londres. Não vai ser fácil, porque aqui foi uma coisa extraordinária, já nas Olimpíadas e agora igualmente nas Paralimpíadas. A festa de encerramento das Paralimpíadas 2012 acontece nesse domingo no Estádio Olímpico, quando Londres vai passar definitivamente o bastão da organização dos Jogos para o Rio de Janeiro. O Brasil vai ter uma participação nessa festa com vários artistas. A ideia é mostrar para o mundo a alegria de ser brasileiro. Alegria é o tema dessa nossa participação na cerimônia de encerramento e sem dúvida nenhuma será o tema dos Jogos. Alegria, esporte, disputa, medalhas, conquistas, vitórias e derrotas, mas sobretudo alegria. Enquanto os Jogos ainda não acabaram, centenas de pessoas acompanham as competições como podem. Nessa praça, a Trafalgar Square, é possível acompanhar tudo por um telão. O espaço aberto ao público já virou ponto de encontro de pessoas do mundo todo, até de brasileiros. Denise mora em Londres há 12 anos e foi curtir os Jogos com a família. Eles fizeram questão que todo mundo pudesse participar dos Jogos Olímpicos de todas as formas possíveis. Quem não podia comprar um bilhete e estar lá, eles têm a oportunidade de se jantarem junto, com as suas culturas, com as suas línguas, com tudo que eles podem, junto a vêm para um lugar como esse e sentem-se como se estivessem lá, porque a atmosfera é igual, entendeu? Você tem essa oportunidade, é muito bom, é muito bom.